Ano novo astrológico que começa às 0h06 do dia 20 nesse dia, também celebramos a chegada de uma nova estação, o equinócio de outono, no hemisfério sul, e o equinócio de primavera, no hemisfério norte. O ano de 2024 promete ser um período de transformações profundas e significativas no campo astrológico. Uma das movimentações celestes mais impactantes será a consolidação de Plutão em aquário. Plutão, na astrologia, é frequentemente associado a transformações profundas, renovação, regeneração e poder pessoal. Com essa correção em mente, as influências de Plutão em aquário no ano de 2024 podem ser interpretadas como um período de mudanças significativas e revolucionárias no âmbito coletivo e social. Aquário é um signo ligado à inovação e à busca por novas formas de organização social, enquanto Plutão traz a energia de transformação e renovação. Essa combinação astrológica pode sugerir que o ano de 2024 seja marcado por mudanças radicais em estruturas sociais, avanços tecnológicos significativos e uma ênfase na busca por soluções inovadoras para desafios globais. Para aproveitar as possíveis influências positivas de Plutão em aquário em 2024, você pode considerar as seguintes sugestões. 1. Autoconhecimento. Busque entender como essas energias astrológicas podem impactar você pessoalmente. Reflita sobre as áreas da sua vida que podem se beneficiar de transformações e renovações. 2. Inovação e criatividade. Esteja aberto a novas ideias, tecnologias e abordagens inovadoras. Explore maneiras de aplicar a criatividade em sua vida pessoal e profissional. 3. Engajamento social. Participe ativamente de comunidades ou grupos que promovam mudanças positivas na sociedade, especialmente aquelas relacionadas a questões humanitárias, tecnológicas e ambientais. 4. Empoderamento pessoal. Busque desenvolver seu poder pessoal, autoconfiança e capacidade de lidar com mudanças. Esteja aberto a processos de autotransformação e crescimento interior. 5. Adaptação. Esteja preparado para lidar com mudanças imprevisíveis e esteja disposto a se adaptar a novas circunstâncias e desafios que possam surgir. Muitas pessoas gostam de realizar rituais ou práticas simbólicas durante o ano novo astrólogo para estabelecer intenções, renovar energias e manifestar desejos para o próximo ciclo. Aqui estão algumas sugestões de rituais que você pode considerar. 1. Meditação de intenção. Reserve um tempo tranquilo para meditar e refletir sobre suas intenções e metas para o novo ano. Visualize o que você deseja manifestar e concentre-se em sentimentos de gratidão, amor e positividade. 2. Queima de papel. Escreva em pedaços de papel os padrões ou hábitos que deseja deixar para trás no ano anterior. Em seguida, queime esses papéis de forma segura, simbolizando a liberação desses padrões negativos. 3. Banho de ervas. Tome um banho especial com ervas que são associadas à purificação, renovação e proteção. Algumas opções comuns incluem alecrim, lavanda, camomila e sal grosso. 4. Celebração ao ar livre. Se possível, faça uma caminhada ao ar livre, conectando-se com a natureza e respirando do ar fresco. Agradeça pelo ciclo que se encerra e receba um novo ciclo com otimismo. 5. Cerimônia de gratidão. Realize uma cerimônia simples em que você expressa gratidão pelas experiências do ano anterior e projeta positividade para o ano que se inicia. Esses rituais são apenas sugestões e podem ser adaptados conforme suas crenças pessoais e preferências. O importante é que eles sejam realizados com intenção e significado para você. O ano novo astrológico de 2024 será regido por Saturno. Isso só acontece a cada sete anos. O planeta Saturno segue seu caminho pelo signo de peixes, por onde transita desde março de 2023 e seguirá até fevereiro de 2026, quando ele deixa definitivamente o último signo do zodíaco. Esse é um planeta lento que gasta em média dois anos e meio em cada signo, então seus efeitos são sentidos pelo tempo. Neste este período, o comprometimento com a sensibilidade e aquilo que não é concreto ganha força. Assim, a saúde mental e o excesso de trabalho podem ser temas deste período e a necessidade de limites se fará presente. Ainda assim, sendo peixes um signo mutável e de água, será difícil definir esses limites. É como construir uma plataforma no meio do mar. O desafio é maior que em solo firme. Desse modo, é preciso confiar na intuição e nos saberes da alma. Reprimir a fantasia e a imaginação só tornará a realidade mais difícil. Sonha coisa séria e Saturno está aí para convocar comprometimento com os nossos sonhos. Neste mês tão especial, os regentes vão trazer muita movimentação, novidades e surpresas. O ano novo astrológico começa com a entrada do Sol no signo de Ares em 20 de março. O período em que o Sol percorre sua jornada por Ares é marcado por uma força de impulso e de renovação, sendo muitas vezes, ideal para o início de novos projetos e para traçar metas e objetivos e começar a colocá-los em prática. O ano novo astrológico traz a possibilidade renovadora, que nos impulsiona para iniciarmos um novo ciclo em nossas vidas, aproveitando a força do elemento fogo. É um período favorável para desapegos e novas maneiras de agir, em que devemos mentalizar tudo o que queremos que renasça em nossas vidas. É super válido aproveitar esse momento para cuidar de nossa mente e corpo, buscando equilíbrio e amadurecimento emocional. Ao mesmo tempo em que perseguimos nossos objetivos para o próximo período, relacionamentos, trabalho, saúde ou qualquer outro desejo merecem nossa atenção. Vamos trabalhar o autoconhecimento, assim passaremos por todas essas mudanças e sairemos vitoriosos.